Fala galera, tudo bem? Aqui é o Pedro do Inglês Feto Fácil e hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal, eu acho muito bacana, eu adoro sotaques, então vamos falar de sete sotaques super difíceis, na minha opinião, na nossa opinião aqui do Inglês Feto Fácil, que são super difíceis de você entender, sotaques de inglês, né, claro, sotaques de inglês que são super difíceis de você entender. Oh God, this is going to be a very shame, shameful experience. Primeiro. Qualquer animal. Australian. Australian. Australian English. Agora vou tentar fazer uma imitação aí vocês vão falar pra mim se parece ou não, ok? Good day mate, I'm from down under. Servo, I was in a barbie, and another fell in my head. I'm a mate called the ambo. Não sei muito bem o australiano, mas podemos sempre dizer she'll be right, she'll be right, mate, é dito pra tudo, tipo, she'll be right. Ela vai ficar bem, só que não é ela, ela no inglês australiano se refere pra qualquer coisa, tipo, vai tá tudo certo, ok? Vai dar certo. She'll be right. Próximo. Number two, I might say that you will understand is a very, very different accent and very different way to speak English, this is the Indian accent, and I freaking love it because it is very authentic, and if you go to India, you're gonna hear a lot of people speak English, they're very good. They don't speak like the way I speak because this is very, you know, kind of like a joke. É isso aí, galera. Indiano fala um inglês super difícil de entender, mas é muito legal, eu adoro imitar o indiano, eu também faço uma, sabe, uma imitação muito, né, estereotípico, sabe, assim, bem, né, Simpson, sabe, Abu, né, por exemplo. É super, sabe, tem um estereo, que palavra difícil, gente, português, né, estereotípico, estereotipo. Anyways, terceiro é o sotaque russo em inglês. The Russian. Well, the Russian, you know, you just put your voice a little bit lower and you start speaking English like a Russian. You know, the mother Russia, the big Russia there, yeah, the Russia there, you know, the mother Russia will take care of everything and remember to visit Russia before Russia visit you. That is my word for you, ok? Isso é super difícil pra algumas pessoas e também com qualquer pessoa que fala uma língua eslava, né, que é parecido com russo, tem um sotaque meio assim até, também, eu faço um estereotipo, né, então, vamos ver se vocês acham legal, se vocês não concordam que não tem nada a ver com russo ou, sei lá, meio russo hollywoodiano, né, talvez é. Quarto lugar, Irish, Irish accent, ou seja, o irlandês, né, o Guinness, Dublin. Eles falam inglês danado, viu, se você, eu nunca fui mais, já ouvi tanta gente falar irlandês, os irlandês, os irlandês, os irlandês, os irlandês, o Irish, o Irish, o Irish, o Irish, ok, I'm Irish, I'm from Dublin, não sei se é isso. Mas enfim, eu vou falar uma frase aí que eu escrevi até Já não sei se eu fiz certo, mas tá legal Eu curto ouvir essas coisas, esses sotaques diferentes Pratico, às vezes eu tento, sabe, imitar Sabe, tentando pegar os sonzinhos, né Oirish, oirish, por exemplo, né Não é Irish, oirish, ó, ó, parecia ó, oirish, oi Enfim, that's it, ok Não vou brincar mais com o Irish Eles vão ficar bravos comigo, certeza Quem já foi pra Irlanda, comenta aí, comenta aí Se eu tô fazendo um bom trabalho ou não, ok And number five, we have Scottish Well, Scottish from the northern Scotland They are very different They put the round edges in their speaking, you know That is very important, very interesting Ok, agora também, não sei Também o Scottish, tem vários, tem o leste, o oeste, o norte E dizem que o lado norte, né O escocês do norte é mais foda Mais difícil, mais fodástico também, né É mais legal, na minha opinião É mais carregado, né De sotaque Então, sotaques existem em todo lugar E em todo lugar também existem sotaques Os sotaques de diferentes sotaques Dos sotaques, ok É uma mistura E isso é super legal Adoro os sotaques, ok I love them Freedom! Freedom! Aí, o sexto é o mais difícil Esse é o inglês mais difícil pra qualquer pessoa do planeta É o inglês dos africanos, sei lá, dos países da Quênia, do Mozambique, whatever Qualquer país da África Eles falam um inglês super carregado Próprio deles E também Jamaica Jamaica não é África Mas é Caribe, né E tem também um inglês bem carregado Mas eu tentei conversar uma vez com um cara do Congo no aeroporto Ele veio me perguntar umas perguntas pra mim Eu não entendi Eu não entendi, sei lá 20% do inglês dele 20% E ele continua falando Eu não entendo Comenta aí o que você acha do inglês dos africanos E por último, vamos pegar o americano do Southern, ok Os rednecks Essa aí é o redneck dos Estados Unidos, ok O redneck, né Que pira dela Mas viu, tem vários sotaques americanos Esse é o único que eu sei, assim, tipo, imitar bem Mas, né The American English, it's easy pra entender Mas tem essas nuances, né Nas regiões diferentes do país Comenta aí, nesse vídeo Comenta Qual, na sua opinião, é o sotaque mais difícil e mais legal também Qual é mais difícil e qual é mais legal na sua opinião E compartilha esse vídeo Até o próximo Fui Bônus Esqueci de falar pra vocês o que e como o finlandês falaria inglês O sotaque finlandês do inglês É assim This is the way that Finnish people would speak English It is very, you know, different But it's very easy to understand Because we pronounce every letter of the words Because that's how we do it in Finnish Languake So it is very nice But sounds very stupid In my opinion É isso aí, guys Até o próximo Don't forget to hit the like button Pega essa, Kevin And the fortune And the fortune Smold upon the Irish And the fortune Smold upon the Irish The fortune Fortune The fortune Smold upon the Irish Ah, não sei Nem consigo mais falar E aí E aí E aí E aí E aí E aí